Aí o Bruno partiu em velocidade, jogou a bola para a grande área, o toque de cabeça, Felipe! A primeira boa pontada do Guarani, assustando ali, o goleirão teve que fazer uma grande defesa no toque de cabeça do Francisco Felipe. Aqui pelo lado direito, reparei a correria na área do Corinthians, o Guarani tentando, bola bem aberta, olha o toque de cabeça, Felipe de novo! Por trás de todo mundo, chegou cabeceando ali o zagueiro com o Solaro, veja aí de novo. E ele foi lá, o Felipe teve que se esticar, o Felipe que é Grandanel, um sujeito comprido, já teve que trabalhar duas vezes também. Olha o Romão virando o jogo, falhou o Salomão, o Léo Jabá vem abatindo, a bola vai para fora! Na furada do Salomão, você vai ver o Léo Jabá pedindo lá, Nimi, Nimi! A bola veio, o Salomão não achou, e na partida do Jabá, a bola foi por cima da trave. Foi a primeira chegada boa do Corinthians na partida aos 15 minutos. E deu uma acordada no torcedor que você está vendo. Aí vem o Ramon para a cobrança, a bola vem no meio da pequenária, o desvio! Gol do Corinthians! Léo Santos! O zagueiro abre o placar da marca dos 20 minutos do primeiro tempo. O Guarani teve mais perto, teve mais chances, mas na cobrança do escanteio, o Léo Santos chegou livre, né? Ninguém subiu com ele, nem pegou em cheio de cabeça na bola, meio que resvalou. Ela quicou e matou qualquer chance do goleiro. 20 minutos, Léo Santos abre o placar para o Corinthians, 1 a 0. Tem o Jabá lá na direita, ele recebeu, encarou o Salomão, boa bola na entrada, a grande área furou. Olha a sobra, Maicon, golaço! Gol do Corinthians! Outra vez, Maicon pegando bonito de fora da grande área na marca dos 25 minutos. Uma roubada de bola, arrancada pela direita do Gabriel, o passe do Jabá. Ela ia chegando no Matheus, ele foi pressionado ali e ela sobrou limpa, limpa para o Maicon meter no ângulo do outro lado e ampliar a vantagem do Corinthians aqui. Ele era no estádio Major Neville Sobrinho. Olha a disputa de bola por ali, a tentativa do Gabriel para a grande área. Chegou o João Vítor de frente para o gol, se enrolou, vem o goleiro, abatiu! Ele vai para a dividida ali com o Léo Príncipe, coloca o corpo e ganha, quase cai, controla a bola, dá um tapinha por baixo para tirar o goleiro Felipe. Na marca dos 38 minutos, o Guarani diminui o placar. João Vítor, um lindo gol aqui em limite. Vai levantar a bola ali para a entrada da grande área, lá vem a bola na área, chegou batendo o Mineiro! Estava impedido. Ele chegou por trás da zaga, pegou de primeira mais o bandeira, Alex Alexandrino. Pegou a posição irregular, você está vendo, e realmente ele estava bem avançado. E ele é chamado de Renato Morungaba por causa da cidade, ele nasceu em...